Por muito tempo eu andei Onde eu sabia que não devia Colhendo o vazio que eu plantei Por muito tempo procurei Outras formas de alegria Mas hoje venho te pedir perdão Por muito tempo eu busquei O que a vida oferece Perdendo ao tentar me encontrar Por muito tempo acreditei em mim Em minha própria força Mas hoje eu decidi voltar Aceite-me Senhor Demonstres teu amor E faça com que eu possa Renascer Mesmo que o mundo Tente separar-me de você Mesmo que tudo Desmorone ao meu redor Mesmo que eu tenha A sensação de que É tão difícil ser fiel Eu quero ser somente teu, Senhor Quero ser somente teu, Senhor Senhor, às vezes não consigo Andar aonde deveria E perconei até em tuas mãos Mas quando sinto teu abraço A tua grandeza me ilumina E é nesta luz que eu quero partilhar Aceite-me Senhor Aceite-me Senhor Demonstre teu amor E faça com que eu possa Renascer Mesmo que o mundo Tente separar-me De você Mesmo que tudo Desmorone ao meu redor Mesmo que eu tenha A sensação de que É tão difícil ser fiel Eu quero ser somente teu, Senhor Quero ser somente teu Por toda a minha vida Por todos os momentos De toda a minha alma Eu quero ser somente teu, Senhor Mesmo que eu tenha A sensação de que É tão difícil ser fiel Eu quero ser somente teu, Senhor Quero ser somente teu, Senhor Amém.